Fala galera, seu amigo indiano, voltei de novo, eu sei depois de 15 dias eu voltei com mais um vídeo legal Então aqui que, como que um indiano enganando brasileira pelo aplicativo? Muitas brasileiras encontram indianos pelo aplicativo Pode ser Instagram, pode ser Facebook, ou pode ser algum aplicativo especialmente feito para relacionamento Na Índia também tem, assim, alguns aplicativos também Mas aqui eu vi uma pergunta, um comentário que uma garota deu Então eu vou ler esse comentário que ela falou no baixo de um vídeo Então eu vou explicar, então eu vou dar o seu dica ao plano Tá, bom dia, Saúl Moila, namoro com um indiano Conheci no aplicativo de relacionamento, tá bom? Ela conheceu pelo, mas ela não falou qual aplicativo Se você me dizer qual aplicativo, então eu posso dizer que indiano acredita esse tipo de aplicativo ou não Porque, olha, se indiano está no Tinder Então se ela está falando com você pelo Tinder Então nós não acredita muito em Tinder que pessoa é verdadeiro Mas indiano está no Tinder, então somente para curtir Tá, então não leva Porque, olha, tem diferença no aplicativo Um aplicativo que especialmente indiano entra Por exemplo, é Shadi.com na Índia Eu estou dando um exemplo Que esse aplicativo na Índia que pessoa coloca toda essa informação O que eu trabalho, quanto eu ganho, quantos anos eu tenho, eu divorciado Ainda está o novo, o jovem Então, toda essa informação dele, um resume que vai colocar lá Então depois, se alguém garota vai ver esse resume Então vai dizer que ela também está em interesse em ele Porque o profissão, por exemplo, se ela trabalha como médica Então ele também trabalha no médico Então ele dois gosta, quer um tipo de assim Que o dois profissão deve ser mesmo Então eles vão começar a falar Mas no Brasil pode ser diferente também Então alguns indianos já cadastrou no aplicativo de estrangeiros também Então pode ser ela que falando que ela encontrou pelo aplicativo Ela não falou o nome Então depois ela falou Ele disse que não usa Facebook Tá bom, pode ser Então ele não usa Facebook Mas ele ainda continua no aplicativo de relacionamento O que faço? Olha amiga Se ele ainda está continuando no mesmo aplicativo Então ele não escolheu você 100% Ainda ele tem algumas coisas na cabeça dele Por exemplo, ele quer alguma coisa que você é estrangeira Mas você deve ser saber hindi Porque vai conversar com minha família também Então vai ficar na Índia Então deve ser saber cultura também Então as coisas podem ser Ela está na cabeça Então ela está buscando uma garota Que gosta muito da Índia Que defundo Mas você mostra o seu interesse somente Que ah, eu gosto da Índia Porque eu já assisti um vídeo O Vollywood Então eu gosto do coro de indiano Então somente as coisas você falou Então ele não está apaixonando com você Ele só conversando com você como amiga Pode ser Ele falou você que ele também gosta Mas ele não escolheu você Ainda se ele está no aplicativo Pensa Se ele está usando o mesmo aplicativo Então ainda ele está buscando Mais melhor garota do que você Ele está pensando assim Então o que você tem que fazer? Você tem que perguntar diretamente na cara dele Olha, se você queria casar comigo Então se você queria namorar comigo Quer nosso relacionamento no próximo nível Então você tem que apresentar sua família Porque se ele está no aplicativo Não está Ainda não apresentou família Então isso é que Isso não é confirmação Olha, isso mais uma coisa O que eu estou falando No PLUS vídeo Eu estou falando Porque isso o que tem É mensagem É comentário É muito mínimo Quando você vai falar comigo Pelo WhatsApp Fazer consulta comigo Então eu ligar você Vou explicar cada uma coisa Assim você vai No detalhe Você vai dizer sua história Então eu vou explicar cada uma coisa Então como que Ele vai ficar no seu mal Seu indiano Se você queria reservar sua vaga De consulta Baixe o link E também pode mandar mensagem No Instagram Indiano Summit Então no meu Instagram Bem-vindo Então lá manda mensagem Se eu me queria fazer consulta Com você Tá bom? Então vou fazer consulta Vamos voltar no ponto aqui Que aqui Ele não Não usa o Facebook Então não sai o aplicativo Então ainda Ele não é 100% Que ele quer casar com você Tá? Então segunda coisa Também pode ser Ele vai conversar Com 10 garotas Então depois de 10 Ele vai escolher Que qual é Melhor para ele Melhor para a família Por que eu estou falando Aqui a família Porque Indiano Casa para ele Mas ele quer que Ela deve Porque nós ficamos Uma família Junto Join family Mas garotos Preferir ficar Com uma família Junto Com sogra Com sogro Mas no Brasil Pode ser Você gosta De ficar Longe De família No outro caso Pode ser Na mesma rua Mas no próximo caso Então você Quer isso Então mas na Índia É Que pessoa Preferir Que tá Nós fica junto Então não tem problema Porque o garoto Pensa que vai cuidar O pai E o pai também Então vai ficar Mesmo na família Então aqui O que você tem que fazer Tá? Faz uma coisa Fala para ele Que Olha Eu vou deletar Minha conta De aplicativo Porque Você Eu já escolhi você O brasileiro Tá falando Eu já escolhi você Então eu quero casar Com você Então se você Também Quer casar comigo Você também Deleta Mas Apresenta Para a família Também Então você também Pode dizer Eu vou apresentar Minha família Então você pode Falar com minha família Então Nossa família Vai conversar Também Então assim Nós vamos Planejar Para encontrar Pode ser Você encontra ele No Brasil Ou Na Índia Como que você quiser Então Isso depende Em você Primeira coisa Você tem que fazer Isso Tá bom? Espero que você gostou Num pequeno comentário Eu tentei explicar Um monte de coisa Como que funcionam As coisas na Índia Então pelo aplicativo Algumas vezes Indiano Enganando Também Porque olha Se você pensando Que você encontrou Um garoto Quando você está Jogando No Facebook Ou pelo Facebook Ou pelo Instagram Ou Tinder Acha aplicativo Social É muito normal Que todos os indianos Usam Mas Alguns indianos Se especialmente Buscando uma estrangeira Ele vai Cadastrar Num aplicativo Des estrangeiros Também Então Ele leva você Sério Também Mas Você tem que ver Que Ele está gostando Realmente Ou ainda Ele está Colocou você Para Ficar Para Como dizer Que Ele colocou você Que Você espera Eu estou buscando Outra também Então Vou ver Dez garotas Depois Eu vou escolher Então Isso você tem que Buscar Mas se você Não está conseguindo Buscar Que Não sei Somente O que Indiano Pensa Porque Indiano Muito Complicado Muito De frente Eu não sei Como que Indiano Pensa O que Indiano Quer Exatamente Então Pode fazer Consulta Baixe O link De Instagram Na descrição Manda mensagem Fala Diretamente Comigo Não Sofrer Na sua Vida Amiga Algumas Vezes Você Sofrer Continua Falando Um Ano Dois Anos Depois Ele sai Da sua Vida Então Você Vai Sofrer Tá bom Espero Que Você Gostou Esse Vídeo Se Você Gostou Por Favor Deixe Like Inscrever Canal Porque Eu vi Muitas Pessoas Assistindo O Vídeo Mas Não Inscrevendo Então Compartilha Com Sua Amiga Que Ajuda Algumas Brasileiras Mais Muito Obrigado Namaste